Olá seguidores do canal da KVR Cosméticos, sempre apresentando grandes novidades para vocês. Hoje vamos apresentar da WFX Sport a linha Color. É uma intervenção capilar de selagem e brilho da cor. A série Color atua na proteção e tratamento da cor, nutrindo e restaurando a fibra capilar devido a presença de substâncias antioxidantes e essenciais na formação de cabelos saudáveis, tais como as vitaminas C, B1, B2 e B3, lipídios, proteínas do arroz e sais minerais, recuperando assim a saúde dos fios, proporcionando mais fixação e permanência dos componentes da fórmula, desenvolvendo um brilho, suavidade e balanço natural dos cabelos. Essa fantástica linha, a Color da WFX Sport, você vai encontrar aqui na KVR Cosméticos e entregamos para todo o Brasil.